A gente vai comemorar os 99 anos do livro do Mises, que é um tratado de teoria monetária que deveria ser lido por todos os economistas. É um senhor tratado. Talvez porque, culturalmente, os alemães, para dizerem que isso aqui é o Mauser, para dizerem que isso aqui é o Mauser, eles gastam quatro páginas. Eles começam, suponha que isso não seja o Mauser, suponha que isso seja não sei o quê, aí ele acaba provando que é o Mauser, que eles têm uma fundamentação filosófica muito forte. A gente aqui já é mais simples no Brasil, a gente já diz, isso aqui é o Mauser. Ou como dizem em Portugal, é um rabo. Amanhã, então, a gente vê a teoria monetária e depois começa a entrar no filé mignon do curso, que é... Ah, ainda tem a teoria do capital, que vai ser uma aula que eu vou ter que colocar vários efeitos sonoros para vocês não dormirem, porque é um assunto pesado, mas que é muito importante. E depois o filé mignon mesmo, que é a teoria dos ciclos. Então, agora a gente tem um tempo aí para responder a algumas eventuais dúvidas. Depois eu tenho que tirar aqui aquelas letras duplas, né? Foi aquela coleção dos economistas, eu não me lembro, vendia em jornadeiro. Eu acho que era da Abril Cultural. Acho que era da Abril Cultural. O Raik adicionou, assim, no debate do Código Econômico, que você falou que a principal reputação da reputação é a ação dinâmica, né? Que o cara não considerou, que o Laik não considerou. Eu entendi. O Raik? Eu acho que o que ele colocou de um pouco diferente do Mises foi mais a questão do conhecimento, que o Mises não enfatizou tanto. Eu acho que foi só isso, porque o argumento dele é o mesmo do Mises. É o mesmo. Nessa questão do cálculo, que ele, na época, estava estudando o conhecimento nas ciências sociais, ele pegou e acrescentou aquele elemento do conhecimento, que o Mises já tinha antecipado também, em 1920. Você imagina um economista, em 1920, dizer que um sistema, como o da União Soviética, que o mundo inteiro considerava que estava sendo um sucesso, dizendo que aquele sistema era guiado às cegas e que ele ia ruir por conta própria. Tem que ser muito bom para falar isso, né? 60, 70 anos e o negócio ruir de 69. Quer dizer, 69. Muitas pessoas achavam que ia ruir por causa da guerra nuclear, ou um ou outro na Guerra Fria, ou um ia acabar com o outro. Caiu assim como Castelo de Cartas. Caiu e não houve reação, foi uma coisa... Aí, dois anos depois, se desmembrou a União Soviética, e hoje você tem vários países ali, alguns seguiram uma linha mais liberal, liberal, que estão se dando bem, com a República Tcheca, outros continuam meio fechados, eles ficaram meio perdidos. A abertura da República Tcheca, ela foi responsável pelas ações de Baclávio Cláudio? Ele foi o principal mentor da... Da abertura. Da abertura. Depois, segundo me disse o presidente do Instituto Mises da Tchecoslováquia, lá em Viena, ele se afastou um pouco, até afastado da política, mas ele teve o mérito de fazer uma reforma curricular no governo dele, em que ele introduziu a escola austríaca em todos os currículos. Então, o Instituto Mises da Tchecoslováquia é um dos que mais cresce no mundo. É uma pena que está tudo escrito naquela língua, não dá para entender. De vez em quando você entende, isso aqui eu acho que é Mises. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal da antiga União Soviética, o cara queria saber o que era investimento privado. O jornal era... Tinha dois lá, o Pragda e o Svestia. Era para o Svestia. Eram os dois jornais lá. Eu levei, sinceramente, 45 minutos para o cara conseguir entender o que era o conceito de investimento privado. Porque na cabeça dele, ele não sabia o que era isso. E ele dizia que era simpático ao capitalismo. Imagina. Aí saiu o jornal, pedi quando saísse na Rússia, na época era por fax. Ele mandou o fax para mim no jornal em russo. Eu leio aquele negócio e falei, será que eu estou aqui nesse meio? E aí tinha um americano que trabalhava conosco lá, que estudava a Rússia e falou, está aqui o teu nome, o Biratayoi. Em russo, né? Em que época foi isso? Isso foi... Ainda existia a União Soviética. Foi uma das primeiras entrevistas que eu dei, ainda titubeando. Como é que eram... Quais eram as informações que rolavam aí na nossa mídia extriúnica quando da queda da União Soviética? Como é que eram as informações que pulavam ali na mídia? Como é que as pessoas abordavam na época? Eu tenho essa curiosidade até hoje. Uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu tento me lembrar. Tem dado a nossa mídia, muitas vezes, extravagante. Eu só consigo me lembrar da... Eu me lembro das imagens do Muro de Berlim sendo derrubado e aquilo em todos os jornais, festejando. A época era um pouco diferente, era mais favorável ao liberalismo. Porque na Inglaterra estava Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, Ronald Reagan. Então, não houve assim uma... Vamos dizer... Não houve um choro, nem um ranger de dentes. O Gorbachev também. O Gorbachev ajudou bastante. Aliás, o Gorbachev visitou a UERJ quando ainda era primeiro-ministro. E dizem que quando ele entrou na UERJ, viu a quantidade de automóveis novos, estacionados. Ele perguntou se isso aqui era uma universidade ou um estacionamento público. Eu não me lembro. Na época, você lembra que um ano depois o Collor foi eleito com um discurso completamente liberal, embora a prática dele tenha sido no dia seguinte de confiscar a poupança, mas ele adotou várias medidas liberais, sem dúvida. Havia uma simpatia maior. Depois houve uma, sei lá, uma recaída por parte da mídia. E o que você vê hoje são sempre notícias plantadas de maneira a acreditar que o socialismo ainda é uma solução. A última delas é essa história de socialismo de mercado na China. O socialismo de mercado é um círculo quadrado, né? Alguma outra questão? Essa aula de hoje eu acho que não suscita muitas questões, porque eu acho que é uma coisa, eu acho, o meu sentimento, que é uma coisa tão óbvia, depois de tudo que a gente viu. Mas o problema é que, abrindo essa porta, você vai encontrar no corredor gente que pensa como Oscar Lange até hoje. Mas, Rodrigo, tudo bem, aquela coisa de respeito entre os economistas, os colegas, aquela coisa, mas pessoas desse tipo podem chegar ao poder e ditar normas para as pessoas obedecer, como ele disse, passivamente, e sempre consideradas economistas de ponta. Chegaram. Chegaram. Esse acho que é um problema do sistema político. A democracia nem sempre elege os menores, os melhores. E a mídia faz questão de enaltecer pessoas que tudo que fizeram na vida deu errado. Eu não vou mencionar nomes porque eram economistas, mas vários economistas brasileiros que tudo que fizeram na vida deu errado são celebrados hoje como heróis, como heróis. Esse cara se preocupou com um projeto de país, esse cara foi um grande economista. Tudo que ele fez na vida deu errado. Foi ministro do Juscelino, arrebentou com a inflação. Depois passou o resto da vida dizendo que inflação é uma coisa boa para o país crescer. E, no entanto, é celebrado. Chegar um austríaco lá e dizer, olha, numa crise como essa, o que o governo tem a fazer é tirar o time dele de campo. Cortar os gastos e parar de emitir moeda e deixar o mercado se ajustar, as damas de espada desaparecerem. Ninguém vai dar espaço para um cara desse. O que as pessoas querem é promover essas ideias intervencionistas. É uma questão cultural que acho que só pode ser combatida no terreno das ideias. Por isso que acho que não adianta tentar implantar as ideias liberais pela força. A gente nunca vai conseguir. A gente nunca vai conseguir porque as pessoas não vão aceitar e depois o pêndulo vem na nossa direção e pode pegar na nossa cabeça. Então a gente fica por aqui. Boa noite. Até tudo. Obrigado.